Pessoal, antes de mais nada, um Feliz Natal a todos Eu vou explicar como funciona o canal Aqui a gente fala sobre os Youtubers Quanto ganha os Youtubers Falando tudo sobre o Youtube Como crescer no Youtube Como ganhar inscrito E também a gente vai colocando os canais Que vocês comentam embaixo Quanto ganha os canais E hoje a gente está no canal da Lauriane Reis A Rainha da Mercearia Foi um inscrito que pediu e a gente vai fazer Bom galera, ela tem 89 mil inscritos Se você tem intenção de montar um comércio Ou começar do zero Se empreender, ser seu próprio patrão Trabalhar para você mesmo Eu aconselho você a seguir ela Antes de eu montar minha lojinha Eu sempre seguia ela Peguei muitas Muitas dicas com a Lauriane Reis Então É um canal bem interessante Para você Que quer ter sua liberdade financeira E também Quer começar algum comércio O canal dela é bem bacana Ela tem um mini mercado E ela posta sempre o dia a dia dela Aqui no canal dela Vamos dar uma olhada aqui na Na descrição Ó Meu canal tem um pouco de tudo Amo compartilhar o que é bom E arquivar tudo Eu quero que vocês sejam parte Desses momentos Tem um comércio chamado Comercial Reis Em São Luís do Maranhão E aqui está as redes sociais dela O canal dela é de 2014 Já tem mais de 12 milhões de visualizações É... O vídeo mais popular da Lauriane Reis É esse aqui, ó Adeus desemprego Negócio próprio Com menos de 100 reais É... Teve 119 mil visualizações Segundo lugar Esse aqui com 57 mil E em terceiro Primeiros produtos E como iniciar Como... Como iniciar seu mercado de bairro Com 33 mil visualizações Há 3 anos atrás Tá, galera? Então... É uma dica boa pra você aí, ó Se inscreva no canal da Lauriane E dá uma força pra ela aí Pessoal, assistiu os vídeos delas, tá? O vídeo do canal dela Que é bem bacana Olha aqui, ela postou Há 13 horas Feliz Natal Há um dia Ela postou 4 dias Então, ela posta vídeo direto no canal dela Então, é bacana você acompanhar o canal da Lauriane Reis Beleza? É... Eu já tô aqui na estatística, galera, ó Ela ganhou 300 inscritos nos últimos 30 dias, tá? E pelo site aqui Os ganhos dela por mês Tá entre 13 dólares A 215 dólares, tá? E os ganhos por ano aqui Pelo site Tá 161 dólares A 2600 dólares A gente vai fazer por aqui, tá, galera? Pelas visualizações que ela pegou nos últimos 30 dias Ela pegou 53 mil visualizações, tá? 53,672 Então, a gente vai vir aqui pra calculadora, ó 53,672, tá? Como é que faz, galera? O YouTube, ele paga a cada mil visualizações Então, a gente divide por mil Ó, vai dar isso aqui, ó 53,67, tá? O meu RPM Que é a receita por mil A cada mil eu ganho 80 centavos de dólares Então, a gente vai fazer aqui, ó Vezes 0,80 Ó, vai dar aqui 42,93 dólares, tá? É, deixa eu só pesquisar aqui Quanto tá o dólar hoje, galera? Vamos pesquisar aqui rapidão Pra ver quanto que dá em reais isso aí Ó Um dólar americano Está custando pra nós aqui 5,17 centavos Então, a gente vai pegar esse valor aqui, ó Vamos fazer vezes 5,17 centavos Ó Tá dando em média aí O canal da Lauriane Reis, galera 221 reais É, por mês, tá? Lembrando Que pra você sacar É acima de 100 dólares, tá? O YouTube não libera abaixo de 100 dólares Então, você tem que fazer os primeiros 100 dólares Pra poder fazer o seu saque no AdSense Tá? Então, galera Esse aqui foi o vídeo que vocês pediram Da Lauriane Reis, tá? É Eu agradeço muito a você que pediu Comentou A gente fez aqui, tá? Enquanto algumas pessoas criticam a gente É Eu já Vários pessoas Donas de canais Já veio me parabenizar E agradecer, então O meu muito obrigado E se a Lauriane É Estiver vendo esse vídeo aqui Eu quero agradecer muito a ela Porque Eu peguei várias dicas com ela Quando eu comecei a montar O meu comércio também Tá? Eu tenho uma pequena distribuidora de doce Em bairro também E eu peguei várias dicas com elas Com ela Beleza? Meu muito obrigado Se você tem mais algum vídeo Comente aqui embaixo Ou Simplesmente Deixa o seu like Que ajuda esse vídeo A chegar pra mais pessoas Aqui dentro do YouTube Grande abraço Fiquem com Deus Feliz Natal Fiquem com Deus